Gente, vamos falando agora sobre o transporte público, porque Três Lagoas segue sem o serviço de transporte público aqui em Três Lagoas. A Prefeitura abriu um novo processo para contratar uma empresa, quem sabe interessada em realizar esse serviço aqui na cidade. O serviço do transporte público em Três Lagoas foi suspenso pela Prefeitura no início do ano passado devido à pandemia da Covid-19. No início deste ano, a empresa Três Transportes voltou a operar, mas alegou ser inviável manter a operação em Três Lagoas devido à redução no número de passageiros. Em abril deste ano, o serviço de transporte público deixou de ser feito. Logo depois, a Prefeitura rompeu o contrato com a empresa e abriu nova licitação para a contratação de empresa. Deu os 15 dias de prazo, duas empresas mostraram-se interessadas, só que infelizmente as duas não tinham todos os comprovantes necessários que eram exigidos pelo edital. Então, foi aberto um prazo recursal de cinco dias, elas não apresentaram a documentação solicitada, então deu-se encerrado aquele processo. A Prefeitura reformulou um pouco o edital e reabriu ele semana passada com prazo agora até o dia 7 de outubro para aparecer empresas interessadas. Agora é, na verdade, uma contratação emergencial, né Flávio, que a Prefeitura fez? Exatamente, está com prazo de seis meses, dando tempo para a gente poder montar uma licitação completa. Enquanto a Prefeitura não consegue contratar uma empresa para fazer o serviço do transporte público, os pontos de ônibus de Três Lagoas estão assim, parados, sem nenhum passageiro aguardando pelo ônibus. E os moradores dos bairros mais distantes da cidade sofrem com a falta do coletivo. Dona Marlene de Oliveira Silva é moradora do bairro Vila Piloto e sabe bem como o transporte público faz falta. Muita falta mesmo, sabe? Não é que o preço da gasolina hoje, esses Uber, tudo aumentou o preço, né? Todo mundo que tem condições, né? E daqui da cidade de bicicleta, né? Não é fácil para qualquer um, com esse sol quente, né? Mas faz muita falta mesmo. E eu acho que todos os lugares já foram ativados, né? Nós aqui está a ver navio ainda, não só nós como Jupiá, Vila Alegre, criança, porque o município não dá o transporte para estudante do estado. Só do município, que nele tem uma neta, né? Que estuda lá no Fernando Corrêa, vai de manhã, tem que ir de bicicleta. Se tivesse o ônibus ou autorização do prefeito para os alunos do estado pegar o ônibus, tudo bem. Mas está difícil. Tem que sair daqui lá no centro de bicicleta? Lá no centro de bicicleta, aí, olha lá, né? Então, eu falo pela comunidade da vila, pelo bairro vizinhos, né? Que é a mesma situação nossa. Não está brinquedo, não. Com esse solão, né? Nós, porque quem tem um carrinho, dá, dá. Mas pela gasolina também nem dá mais, né? Só causa aqui em casa mesmo, esse fusquinho que está aí, que nem diz o Eurídio, esse cafanhoto aí, é só na hora de médico, principalmente para mim, né? Seu Eurídio Lopes dos Santos afirma que os aposentados sofrem com a falta do transporte público. A gente fica pensando, porque, inclusive os alunos, né? Para os alunos, infelizmente para os idosos também, que chega de final de mês, precisa ir na cidade receber o pagamento de dinheiro, que vai ganhar pouco, né? Pouco demais. E pagar mototáquis, pagar o táquis, aí, sei lá, meu, é difícil, não é fácil. Eu fico com pena, já que eu tive essa chance de pedir, eu vou pedir para o Anjo Guerreiro, que ele é muito meu amigo, entendeu? Que ele faça alguma coisa pelo povo da Vila Pilota, inclusive de transporte, que ainda está necessitando. Seu Aureliano Souza também reclama da falta do transporte público. Sem ônibus, o jeito é partir para a bicicleta, né, seu Aureliano? Já vai estar fazendo falta, agora, para ir na cidade, tem dia de bicicleta, não vou mais na cidade, porque não tem. Tem hora que eu furar o pneu, eu estou com seis, sete dias sem andar de bicicleta. E hoje, que é o remédio do pneu, está fazendo falta, então, os ônibus de volta de novo. Ainda de acordo com o diretor de trânsito, o número de passageiros que utilizam o transporte público em Três Lagoas é baixo. Eu acho que Três Lagoas é uma cidade, assim, plana, que favorece muito o uso da bicicleta, tanto elétrica quanto a de propulsão humana, e é uma cidade que tem muitos veículos. Além do que, as indústrias, praticamente todas elas fornecem o fretamento, em vez do transporte coletivo. Então, acaba decaindo muito. E nós passamos esse período, desde março do ano passado, praticamente até agora, sem o transporte coletivo, as pessoas arrumaram outras maneiras de se locomover, o que causou esse pouco uso do transporte, tá? Mas a gente tem que pensar que esse uso vem caindo, ano a ano, desde 2015 pra cá. 2014 foi o auge, 2013, 2014. Aí começou a cair uma taxa de 5, 10% por ano. Nós estávamos transportando, em média, isso com dados de 2019, que é os únicos dados, assim, os últimos dados que dá pra gente ser confiáveis, uma faixa de 35 mil passageiros por mês. É pouco? É muito pouco, Ana. A gente teria que transportar tranquilamente de 80 a 100 mil. O Flávio, talvez não é pelo serviço que é prestado, a gente sabe que é essa questão cultural, mas se o serviço fosse bom, tivesse ônibus em vários horários, as pessoas soubessem, fosse um transporte rápido, as pessoas não usariam? Poderia ser que sim, Ana, tá? Por isso que nós temos também essa licitação antiga, era de 2007, ela tinha muitas amarras que não deixavam a gente ter tanta mobilidade. Então, a nossa intenção é abrir esse emergencial, aparecer alguém que trabalhe esses seis meses e a gente consiga fazer uma nova licitação que acontenta os anseios da população, da administração e da empresa. Todos se casem, a população seja atendida, a prefeitura consiga disponibilizar, onde para a população e a empresa consiga rodar tendo lucro, porque a empresa particular não vai rodar se não tiver lucro.